Olá pessoal, sou o Thiago Sodré e a RNI me convidou para dar algumas dicas de vinho para vocês degustarem nessa Páscoa com aquele bacalhau perfeito. Vamos lá! Se você for comer um prato de bacalhau mais leve, com salada ou com sabores delicados, eu recomendo um vinho branco leve, com sabores de frutas brancas e cítricas e sem tanta influência de barrica de carvalho. Você pode escolher um bom Sauvignon Blanc ou aqui no meu caso eu peguei esse Vionier da Alamos que é muito bom. Se você for petiscar, comer fritura e aquele bolinho de bacalhau delicioso, eu já iria mais na linha de um vinho verde. Eles são super refrescantes e tem uma boa acidez que ajudam a limpar o paladar. Aqui no meu caso eu peguei o Casal Garcia que eu amo. Mas você não precisa ficar só no vinho branco. Para pratos clássicos como a bacalhoada que vai bastante azeite, você pode harmonizar com um bom vinho tinto sem problema nenhum, de corpo leve e taninos delicados, eu escolhi esse Pinot Noir brasileiro, o intenso da Salton. E se você quiser uma boa receita de bacalhau, dá uma olhadinha no perfil aqui da RNI porque eu postei uma muito boa. Espero que vocês tenham gostado da dica, boa Páscoa para você e para sua família e saúde!